Pra você que chegou agora, eu vou apresentar de novo a nossa entrevistada que tá aqui ao meu lado, que é Gisele Palma. Ela é terapeuta da ginecologia natural e creator na área de educação menstrual e sexual. E Vivian já me disse que tem gente na nossa live que mandou pergunta. É alguma pergunta que dá pra ler, Vivian? Isso aí, e eu vou ficar supervisionando, viu? Então se você aí tiver alguma pergunta, pode mandar, que ainda tem tempo. Muito bem, leia aí a primeira pergunta que eu já tô curiosa. Gustavo Santana perguntou, estou vendo muitos casais de homossexuais na Avenida. Será que tem relação com empoderamento feminino? Tá, eu acho que os casais homossexuais não necessariamente são casais sáficos, né? Então, o que eu fico feliz é de que pessoas LGBTQIA+, se sintam confortáveis no Carnaval de Salvador pra serem que elas são, pra amarem quem elas amam. E não se sentirem essa repressão que a gente costuma sentir no dia a dia. Eu, enquanto mulher bissexual, sinto essa pressão e sei que muitas outras pessoas também. E no Carnaval, realmente, aqui em Salvador eu me sinto muita vontade. Então, fico muito grata pelo policiamento que a gente tem e por alguns artistas, como a própria Aline Rosa, que vem aí abraçar essa galera. Pois é, é um papel muito importante que às vezes tem essa questão das divas, né? Daniela Mercury também teve um movimento importante nesse sentido. Aline Rosa. A Margareth Menezes. A Margareth Menezes. Mas o ideal, Gisele, é que não fosse só no Carnaval que as pessoas se sentissem à vontade pra beijar na boca, né? Demonstrar afeto em público, porque acaba sendo um momento que a gente presencia mais, porque as pessoas se sentem mais confortáveis, mais livres, e no decorrer do ano ficam se policiando mais, porque ainda existe muito preconceito de gente que acha que não se trata de uma questão de sexualidade, e sim de uma coisa que não é normal, né? Ainda existe esse tabu. Infelizmente sim, né? E também trata como se fosse uma escolha. E não é uma escolha, a gente nasce assim, a pessoa nasce gay, nasce lésbica, nasce bissexual, enfim. E é preciso respeitar. Não é sobre você concordar ou... Não, ela é assim, e você é de um jeito diferente, e tá tudo bem. Vamos conviver com as diferenças. Com certeza. Vamos pra próxima pergunta aqui. A masturbação, ela pode viciar? Pode viciar. Se você... E o que seria esse vício? Quando que você consegue ponderar se a masturbação tá sendo excessiva ou não? Se ela tá atrapalhando a sua vida. Então, se você deixa de trabalhar, de estudar, de estar com seus amigos, seus familiares, pra ficar o dia inteiro ali se masturbando. E não é sobre quantidade. Ah, se for uma vez, tá tudo bem. Se for em cinco, não tá. Porque podem ser cinco que tá dentro ali do seu dia, que tá dentro das suas outras atividades. Tá tudo certo. Então, pode viciar, principalmente se a pessoa se masturba vendo vídeo pornô, por exemplo, que é um estímulo muito intenso pro cérebro, pode viciar. Enfim. Pois é, mas eu acredito que principalmente pras mulheres, né? Apesar de ainda ser um tabu pra maioria das mulheres, acaba sendo algo educativo do conhecimento do próprio corpo, né? E aí, nesse aspecto, eu quero te fazer duas perguntas, né? Qual o papel educativo da masturbação nesse sentido de autoconhecimento? E também, qual o papel da educação sexual? Porque tem gente que acha que é ensinar a fazer sexo e não tem nada a ver com isso. E a masturbação, ela é estimulada para os meninos e para as meninas existe um outro cenário, né? Sim, né? Tira a mão daí, isso não é coisa de menina, isso não faça. E para os homens é totalmente estimulado. E a gente precisa combater, porque isso é autoconhecimento. E é natural. Criança, geralmente, lá por volta dos seus 4, 5 anos, quando começa o desfraude, é natural que essa criança comece a tocar no seu genital, porque era uma região que estava sempre abafada, de repente ela tem livre acesso e começa a tocar. Quando começa a tocar, entende que é prazeroso, é gostoso tocar ali. E é um carinho, como em qualquer outra parte do corpo. Se você fizer um cafuné, ela vai gostar. Então, se ela tocar ali, ela vai sentir um prazer. E ela vai continuar. Então, pais e mães, quando vocês flagrarem seus filhos e filhas se tocando, não reprimam. Isso pode ser muito prejudicial para a vida sexual deles, para sempre, assim. Então, flagrou ali, conversa, que é pra fazer particular, no privado, no quarto dele, dela, não fazer assim na sala, não fazer na escola, mas que tá tudo bem, que é uma parte do corpo, enfim, educar. E isso que você falou já é o exemplo da educação sexual. Sim, isso é a educação sexual. Não é pegar a mão da criança e falar, ó, faz assim. Não é, né? É instruir. Porque essa criança que hoje tem 5 anos, um dia ela vai ter 20, um dia ela vai ter 30, e ela precisa viver a vida sexual dela. Conhecer seu próprio corpo, né? É uma forma saudável, né? O sexo é uma parte importante da nossa vida. É um dos aspectos de uma qualidade de vida. É uma vida sexual saudável. Então, não vamos traumatizar nossas crianças. Pois é, tem mais perguntas, Viviane? Temos, temos. O tamanho do pênis importa numa relação sexual e ele cresce mais se eu utilizar sempre? Não. Não, não vai crescer e nem vai parar de crescer, porque você usa muito ou pouco. Isso é uma questão genética. E qual foi a primeira pergunta dele? Vamos lá. O tamanho do pênis importa uma relação? Então, pode importar. Tanto pro menor quanto pro maior. Quando um pênis é muito grande, muito grosso, pode ser muito difícil fazer essa penetração. Mesmo com a pessoa estando excitada, lubrificada e tudo. Pode ser difícil entrar por uma questão anatômica mesmo. A vagina, ela se dilata, ela se expande quando a gente tá excitada. Mas tem um limite dessa expansão. Então, se o pênis for muito exagerado, pode ser bem desagradável. E se for muito, muito, muito curtinho e muito fininho, pode ser que você não sinta essa penetração. Justamente porque a vagina se dilata. Então, se é uma coisinha muito pequena entrando, mas o bom é que o sexo não é sobre a penetração. Não é sobre um pênis entrando num buraco. O sexo é muito mais amplo do que isso. Então, a gente tem mão, a gente tem boca, tem brinquedo. Tem tanta coisa pra explorar no nosso corpo. Nosso corpo inteiro é orgástico, né? Nossa pele inteira é sensível, então... O problema é que chega carnaval, todo mundo explora tanto, que daqui a nove meses vê o resultado, né? Ou até mesmo, não só a gravidez, na semana que vem já pode aí ter alguma noção quais são os cuidados. Gisele, que você indica nesse período, principalmente período de carnaval, que as pessoas bebem mais, ficam mais soltinhas, aquela coisa, pra não ter...